O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. Graça e paz, querido você telespectador, um forte abraço. Deus nos abençoe com carinho carinhoso, da graça, do amor, da glória de Deus. Querido, eu queria que nós viemos examinar dois conceitos gregos de tempo crônus e cairóis. O tempo crônus, do qual derivam palavras como cronologia e cronômetro, é o tempo marcado pelo relógio minutos, décadas, séculos, presente, futuro. E cairóis? Cairóis, por sua vez, é o tempo como substância, e não sequencial ou indivisível. Esse tempo é a pura existência do ser, é a categoria de tempo segundo Deus. Conforme Jesus disse aos fariseus, Deus não disse a Moisés, eu era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por outro lado, crônus é a categoria humana, e quase todos nós passamos a vida servindo a crônus. Na verdade, é esse tempo. O relógio dito é o nosso ritmo de vida e nos fecha dentro das paredes da agenda e dos prazos impostos. Sim, por uma sociedade, por um sistema. E como base para entrarmos nas profundezas de Deus, temos a sua exortação para trocarmos nossos fuso-horários e mudarmos de crônus para cairóis. Trocar os fuso-horários, sim, como se fez isso, através de Paulo. E Paulo trata desse assunto, dessa forma. Tenham cuidado com uma maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. E Efésios 5, 15, 16 fala sobre isso. O tempo pertence a Deus. Tudo, querido, fez formoso em seu tempo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Há um velho ditado que diz que a prece é inimiga da perfeição, sem dúvida. A ansiedade gera pressa, o medo gera ansiedade, como sabemos? Diz a palavra que no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. 1 João 4, 18. Querido, quem confia no amor de Deus não deveria temer. Deus enxerga a mim e a você. No cairóis, sim. Nós não enxergamos no crônus. Não sabemos todas as razões e nem muito menos os porquês. E todas as implicações. Mas Ele sabe tudo aqui e agora, eternamente. Isso é grande e misterioso demais para entendermos. Mas não precisamos entender. Precisamos confiar e crer. O amanhã, querido, está nas mãos do Senhor. E Ele proverá. Eu não sei o que você está vivendo nesses dias. Uma coisa eu sei, querido, amado telespectador. Deus tem o controle no tempo dEle determinado em prol da sua vida. Se é uma enfermidade, um relacionamento, uma situação adversa. Ei, deixa eu te dizer. Deus tem o melhor. Mas nós precisamos submetermos ao tempo de Deus. Querido, não tome esta decisão que, porventura, você vem pensando, pensando. Talvez pensando até que ela venha lhe trazer algumas consequências. Não. Não tome uma decisão precipitada. Espere em Deus. Pois Deus, Ele sempre tem e terá sempre o melhor para as nossas vidas. Eu tenho certeza, querido, que este é o tempo em que o Senhor fez para que você, por alguns minutos, parasse em frente a esta telinha para falar ao seu coração que você é especial, que você é uma pessoa amada, amado do Senhor. E Ele vai prover. O amanhã pertence a Ele. O presente também. Então aproveite este momento. Descanse no Senhor. E tu verás o que o Senhor há de fazer em prol da sua vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe, amado. Em nome do Senhor. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441 Conselheiro Paulino, 2528 2058.